Vamos ver se eu estou com sorte para abrir umas caixinhas hoje, eu vou gravar sem webcam Overwatch mesmo porque acho que fica mais fácil de enxergarem a tela. Eu sempre abro caixinha e não ganho nada, vamos ver se gravando alguma coisa melhor. Eu acho que eu já tinha um visual quase parecido com esse, mas ok. Vamos abrir a outra que eu tenho. Vamos lá me dar um negócio bom. É sempre assim, 3 cinzas e 1 azul. Tá, pulo de vitória. Eu vou jogar aqui uma ranked, tentar subir meu ranking que está horrível. Então, quando eu achar uma parte dele eu volto para vocês. Opa, show aqui. Eu vou começar mandando aquele... Ah, não sei porque meu ping está uma loucura também. Eu vou de Gimbers, vai. Eu vou cuidar de você. Agora vendo que tá aumentando meu ping, já achei já, agora tá normal. Agora você está no álcool, siga a sua performance. Vamos ver que o suporte já é difícil por si só, imagina com ping alto. Os adversários atacarão em 30 segundos. Um momento de paz e tranquilidade, por enquanto. Opa, e aí macadão? Você prefere aplicação com esponja ou spray? Executando rotinas para acalmar. Que isso mesmo? 5, 4, 3, 2, 1. Dano amplificado, os adversários estão atacando. Podem perder essa chance. Calma a fara, minha querida. Vai dar dano em alguém. Com o combate iniciados. Projetivos reales conservados. Temos contato de tuar. 3 exames de um médico. Potencial ofensivo ao mandado. Pra trás. Um. Listo ou assim? O melhor é que todo mundo foi defender fora do ponto. Aí o suporte tem que lá se julgar. E aí? Quanto é que... O que é o inglês? Cera aí, velho. Sai lá lá na frente. E a fara? A luta ainda não terminou! Contato visual energizado! Agora aqui meu queridíssimo Hanzo! Socorro! Não! O poder explodir errado! Uma carta de vida baixa e se jogou no meio da galera! Vai parar! Não! Eu vou morrer! Nice! Vamos lá guys, eu por aí mil só! Ele está quase tomando bem dano! Só um macaco por lá se matar mesmo! Não consigo nem clicar nele! O macaco! A boca do macaco! Não consigo clicar nele! Boa Sara! Olhe o macaco! Vou mostrar o macaco! Não consigo clicar nele! O que ele sai com vida baixa? Olha o macaco! Não consigo clicar nele! Eu acho que o Hanzo vai! É uma faranha! Valorizar Salva para Ninguém mata Boa Vem Valorizar Jogar de DPS é fácil, não é jogar de suporte Cadê você meu querido? Eica, que macaco meio bravo aqui Beleza Beleza Nice time Isso ai Ninguém pode me parar Deve dar para jogar uma partida Finalmente um time legalzinho Acho que eu já curei bem mais que mil Oi Já estou te dando dano meu querido Eu não consegui salvar o macaco mesmo porque ele ia se matar Ai eu não vou lá me suicidar para ressuscitar ele Agora eu vou mostrar como você vai Mas quando dá eu salvo Vamos ver aqui os voos da região Moscou cancelado, por que foi cancelado? Madrid cancelado Frankfurt cancelado Austria cancelado Não tem voo para o Brasil Que lixo de ela Não tem atendimento VIP no suporte Cadê a Pharah Mas eu não vou ficar só nela não Porque eu vou dar dano mas se eu tiver que sair perto dela eu vou sair Não tem atendimento VIP no suporte Tem que ajudar quem precisa Não tem atendimento 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Capture o objetivo A Não Vamos para a meia Não para o alto Eles estão lá Ok Ok Estou aqui para cuidar de você Oh macacão não morra Vamos matar a nurse, muito bom Não deixa eu morrer Estou aqui Estou aqui Melhor roleplay, não tem como Será que alguém chegou a morrer nessa segunda etapa? Nessa hora ai, salvou Aumentei o dano dela e limpou o ponto A gente tinha perdido Isso ai, te voto no suporte, obrigado Não vou taibim mesmo, obrigado Vou jogar mais um, acho que dá tempo O vídeo ta curto ainda Então se não achar outra partida eu volto pra vocês Mais uma partida, vamos lá No momento eu to em ouro eu acho Acho que é ouro Em cima de 2 mil é ouro Na montação ta 2 mil e pouquinho Jogo de Merce de novo Eu jogo bastante de Lúcio Mas quero pegar mais manha de jogar de Merce Boa tarde senhoras e senhores Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sim senhoras e senhores Vamos levar essa escada aqui Que pode ser útil Pra escalar o objetivo Vai pra lá a escada Vai pra lá a escada Você sabe jogar tanque escudo Eu to debaixo só pra rodar o quadro aqui Eu vou de... Vou de Hill Galera O cara pegou baixo pra rolar um quadro Isso Isso Não quer fazer uma fara no começo Pra ver qual que é Recomendo que se vozo a quem para trás da barreira Para melhor a gente Vá para a gente Vá para trás da barreira Vá para trás das barreiras Vá para trás da barreira Vá para trás da barreira Tá... Tá meio estranho esse time aqui Vamos ver Vamos jogar antes da... Na partida Tem uma Widowmaker já virando aqui embaixo Então não dá pra ficar buscando Ficar pulando pela lateral assim Vai lá soldado 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 Ai meu querido Ah não Payload moving Move o payload Vamo lá Caraca O cara não acertou ai não Como que você morreu disso? Morreu pro Para Widow Mantenha empurrando Mantenha empurrando o carrinho Estou aqui! Não me larga, Widow! Ah, nossa, eu me acertou. Agora eu peguei para trás. Tô tentando me matar e esquecer. Não, 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 não! Valeu, valeu, valeu! Tá o time inteiro, eu não sei como não. Ah, eu tentei, né? Valkyria online. Ok. Pelo menos eu chego aqui na primeira parte, mas eu tô vivo. Valeu pela... Uuuu, direct me! Não, não, não. Agora é. Agora é. É, que eu tomo! É, que eu tomo! É, que eu tomo! Eu tenho que tirar de baixo, mas eu tô pra mim agora. Não, eu te vou desfile. É, que eu sei. É, que eu sei. É, que eu sei. É, que eu sei. Vai, vai, vai! Não, não vai agora! Vamos deixar você pronto para batalha. Estou ouvindo. Heróis nunca morrem. Vou voar o Widow, pelo amor! Vai, grana. Ok, perfeito. Tome... O suporte à carga chegou para mim. Rior. Eu vou declarar aqui. Ainda não pegou. Eu estou junto na posição da carga. Mene, eu não vou declarar. Meu nome! Tomei! Me desculpa ai. Protocore de Muro em Muro. O Gange fica lá atrás fugindo, velho. Aparece procurar, velho. Merde! Tranquilo mental. Pô, é só gravar que eu venho no humor fácil, pra um jogo sozinho. Nossa, eu sou da V8, hein? Você ainda não... Recua, mas estão gastando um monte de... Ó, volta, eu voltei no... Mano, bem destaque, meu Deus, cara, safado. É, não, tranquilo. Peguei, peguei, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, soldado adulto. Minha habilidade superior está pronta. Eu só apareci com mais tomate. Viva, viva, viva! Viva, viva! Viva, viva. Viva, viva! Ninguém juntou então, toma buf. Espera ai... NÃO 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 NÃO! UUUUUUUU Nossa Socorro Nice Fiquei a main suporte Eita Tomei uma retina 3 0 Mudando de lado Bastante tempo resistente ainda Bem tranquilo Prepare-se para se detener Selecione o seu herói Alguns de vocês devem estar perguntando Como ele joga Overwatch 2018 Mas eu comecei a jogar esse ano Esse ano? Acho que foi No final do ano passado ou esse ano Não tenho certeza Mas não faz muito tempo que eu comecei não Eu sei que o jogo é de 2015 Muita gente enjoou Mas eu continuo jogando Faz pouco tempo que eu jogo A loucura da ranking É que você joga com um gringo Um brasileiro Aí o time não fala um idioma comum Para todo mundo entender Estou aqui Agora você está no ápice da sua performance Mas o dano do Do soldado aumentado com ult O soldado dando ult Com o dano aumentado da Mercy É muito roubado A Overwatch foi fechada por um motivo Talvez seja melhor que continue assim Se fechar o Overwatch Eu vou jogar o que? Se fechar o Overwatch eu vou jogar o que? Não fique aí sem bater Saudações Tome duas dessas e me ligue amanhã Vem me enfrentar Vem me enfrentar Vem me enfrentar Você prefere a aplicação com esponja ou spray? Estou pronto Ah bem que podia deixar o da... Isso aqui né Vem me enfrentar Vem me enfrentar Vem me enfrentar Vem me enfrentar Você prefere a aplicação com esponja ou spray? Estou pronto Detenha a cara Espírito-me Agora vamos atrás dos nossos objetivos Foi Você consegue Já é que está passando pela direita Vem Nada A O A A A A A A ayed aqui na cara Chegando Mata o tempo Quase que deu para fazer Só falta aparecer alguém para dar o dash Morri. Boa, 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 boa. Caramba, velho, eu só tô vivo porque a Widow dele der ruim de mira. Ah, soldado! Uh! Puta, ferrou, 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 ferrou. Nossa! É no último segundo que eu consegui sair. Caraca. Lá veio um time, lá veio um time. E veio forte. Lutaram duas vezes o Reinhardt pra matar ele, né? Isso foi o ganho, velho. Precisando de uma deusa? Vem? Vem comigo, garoto. Agora você está no ar para seguir a sua performance. Socorro de meio! Tô bom aí. Aqui é. Eu acho que nunca morre. Tá agarrado, agarrado. Falou, mano, falou. Vai lá para trás, machaca. Vai lá para trás, machaca. Valeu, Mercê. Nossa, ele tá jogando muito. Opa, sempre bom ouvir um elogio. Obrigado. Não, sempre me ocupa em amigos. Precisando de uma? Pegaram o Fara lá agora, velho. Enferrou pra mim. Sim, eu não entendo. Não, não entendo. Vai ter medo, cara. E aí, né? Cuidado. E aí. Cuidado. E o soldado aí? Aê, macaco! Uuuuh! Faz a run! Faz a run, boy! Faz a run, faz a run! Nossa, ele gastou ult! Ele gastou ult pra fazer nada! Boa, Gameplay! Boa! Ok! O capado, o capado, o capado! O capado, o capado, a run no inferno! 10, 15, 16! Tô desviando de bombas aqui que eu me matei! E tem muita coisa caindo aqui! Pega o rei, eu morrei! Pega o rei, eu morrei! Valeu, valeu! Não, eu vou morrer! Tô a turma aqui! Pega o rei! Eu tava seguindo, velho. Só que eu tava jogando muito. Meu Deus, eu morri. Fato mesmo, só. Vem na frente. Vem na ult. Foi mal, foi mal. Esperado, Gage. O Gage tá lá no meio. Faz nada não. Espera. Espera nada. Ah, ok. Eu fui muito pra cima. Eu fui muito pra cima. Ei, o cara tá me focando no horror aqui, velho. Tá foda. Não sei como é que o maçom matou ali. Nossa, ela tinha um teleporte exatamente onde eu tava. Aí, muita sorte. Junk, em cima da gente, velho. A gente precisa de alguém pra guardar. Pra guardar. Eu tô aqui, velho. Eu tô aqui, velho. Oh, boy. Vamos lá. Tem que combar o... Comba Ana e Gage. Ana e Gage. Vamos lá. Vai correr. Vai correr. Eu vou pegar um High Ground. É só o High Ground. Comba Ana. Oh, foda. Não é problema da ramada, entendeu? É uma porcaria. Minha habilidade de suprima está quase pronta. A RON O RON A RON A RON A RON A RON A RON Muito bem que a gente chegar Maqueado Tô Se a gente tá um pouquinho mais estreita que a outra, a gente quase ganhou, mas... Ah mano, caralho! Não tem conta de segurar, se pegar tanto vida, não pode não dar, velho. De acordo, Junk Rat é Sombra e Lusco filando ali agora. Ah, não, não me desculpou! Ah, tomei! Caramba! Eu tô dormindo, porque a gente tá quase errando. Aí o time, sei lá o que acontece, se desconcentra no último segundo. Boa, 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 hein? Ah, ganhei o que aconteceu no final, mas é isso aí, cara. Não, quero elogios. Me dei indicação, gente. Que tomou um Shatter e foi salvo sinistramente pelo Sniper. Obrigado. Um ataque especial. Agônico, agatornos ali. Ah! É, mas foi só aí que ele jogou bem. No ataque, a Widowmaker dele foi... Bom, beleza, gente. Eu vou iniciar esse vídeo por aqui então. Então, provavelmente eu vou trazer mais vídeos de Overwatch ainda pra vocês. Então, fiquem ligados aí. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau, tchau.